Estou aqui com o nosso professor Mauri, ele vai dar uma palavra para a gente, o que representa a arte de dançar. Mauri, qual a palavra? Fica, fala alguma coisa para o grande público aí. Dançar, além de ser um exercício, faz muito bem para a saúde. E eu recomendo que dançar, de qualquer forma, para Deus, é muito melhor. Então, dança e faz muito bem. E é um exercício para todas as idades, tanto para crianças quanto para adultos. Eu recomendo que dança, mas dança com muita alegria. Obrigado, valeu, Michael Jackson. Dança muito, hein? É isso aí, Felipe. Impulidade. É isso aí.